Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Tadam, trazendo para vocês 42 chaves Trial de 7 dias, para você poder testar o Black Desert América Latina. É o seguinte, Black Desert é um MMORPG pago, você tem que pagar para poder jogar, tem que comprar o jogo, e com uma dessas chaves aqui, você poderá testar o jogo gratuitamente, será um sorteio de 42 chaves que será feito agora dia 10, e eu vou passar nesse vídeo aqui como é que você pode fazer para participar e também para aumentar suas chances de ganhar uma dessas chaves. Você poderá testar gratuitamente o jogo, ver se o jogo te agrada, obviamente, antes de comprar, ver se a sua máquina também roda o jogo de forma prazerosa, de forma que dê para jogar, porque o Black Desert, apesar de ser bem otimizado, ele é um jogo pouco pesado, ele necessita ter uma boa máquina. Então essa é a oportunidade que você tem para poder testar à vontade durante 7 dias, antes de decidir comprar ou não. Então como é que faz para participar? É o seguinte, primeiro você vai acessar aqui esse endereço, está aqui embaixo na descrição do vídeo, o link, ele vai pedir aqui o sorteio feito através do sistema Sorteime, pelo Facebook, então obrigatoriamente você tem que ter uma conta no Facebook, apenas isso, e vai pedir o seu CPF, e de onde você é. O CPF aqui, ele explica por que precisamos dessa informação para evitar o uso de usuários fake na participação das promoções. Então você pode botar o seu CPF, bota aqui a sua cidade, estado, e depois clica aqui em salvar. Aí vai aparecer essa telinha aqui, sucesso, dados, salvos com sucesso, ok. Quando aparecer aqui, tá, a página normal, você vai clicar aqui ó, dá uma olhadinha aqui primeiro, salve galera, show de bola, salve galera, show de bola. Canal Tech Gamer, estou sorteando 42 chatas para você jogar durante 7 dias do Black Desert América Latina, que aliás é em português, tá, para quem não sabe. O sorteio será realizado dia 10, tá, às 21 horas da noite, muito obrigado, etc, curte lá, e aqui tem também o endereço. Isso aqui é importante galera, eu só consegui trazer esse sorteio aqui para os inscritos do canal, graças a galera da página, o que não me mata, me dá XP. Então para você poder participar do sorteio, clica aqui, quero participar. Vai carregar aqui, e agora você tem um cupom para essa promoção, veja todos os cupons e eu participo de outras promoções. Volta, você já está participando agora do sorteio. E agora como é que você faz para aumentar as suas chances de ganhar? Volta aqui o regulamento. Vai ser apresentado aqui os outros links, todos os links de qualquer forma estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal, você tem que acessar aqui o nosso canal no YouTube. Ok? Vai clicar aqui em inscrever-se. Inscrever-se. Confirmar a assinatura do canal, está confirmado. Vem aqui no sininho, que é importante, enviar para mim todas as notificações desse canal, salve. Beleza, você já está então participando já do canal, já está inscrito. Ah, mas está, não, já sou inscrito no canal, não tem problema, você vai acessar essa página aqui através desse link, tá. E o sistema vai te bonificar, mesmo você já sendo inscrito, ele vai te bonificar com mais um cupom. Entre no grupo do Facebook. Aqui nós temos o nosso grupo do Facebook, para você poder participar também. Tá, é só clicar aqui, entrou. Deixa eu deixar de sair aqui, seguir, pá, beleza. Para poder botar aqui, seguir o grupo. Vai aqui em notificações e todas as publicações também. Mantém isso aqui, tá. Volta aqui, você tem curta a nossa página, que é a página do canal. Curtir, mesma coisa, vai curtir, bota ali seguindo, ver primeiro também, bota ali o botão curtir bonitinho. Volta aqui, e isso aqui galera, também curtir lá a página da galera que conseguiu, né. O pessoal que conseguiu essas chaves aqui, passou para a gente, para a gente poder fazer esse sorteio. Que é exatamente da página, o que não me mata, me dá XP, que é muito bacana. Tem bastante gente participando, mais de 12 mil pessoas participando aqui da página, que ia deixar o seu curtir. É muito bacana, é uma página baseada praticamente em memes, mas com aquele toque de humor. Da gente que joga RPG, da gente que joga MMOs, é muito bacana. Clica aqui em curtir, seguindo, ver primeiro, beleza. Pronto, você já está aí participando, com boas chances de você ganhar uma dessas 42 chaves. O sorteio será feito novamente dia 10, agora. Qual é que dia, dia 10? Vamos ver aqui. Dia 10, dia 10, dia 10, é uma sexta-feira, ok. Às 21 horas será feito o sorteio e a chave será enviada via mensagem privada no seu Facebook. Galera, muito obrigado pelo acesso, pela visita. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, não esqueçam de acessar lá a página o que não me mata e me dá XP. Para acompanhar também, deixar o like. Muito obrigado a galera aí da página por ter disponibilizado essas chaves aqui para a gente. Para os inscritos no canal também, para você que está chegando agora aqui no canal também. Esse tipo de sorteio é uma rotina que eu tento sempre trazer aqui para o YouTube. Galera, muito obrigado. Abraços, beijundos, boa sorte para todo mundo. E até o próximo vídeo. Valeu, fui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.